Olá, pessoal! Começando a semana com a energia em altíssimo nível. Vou, inclusive, explicar por quê. Já temos sentada aqui a Gisele Fedrizi, que é terapeuta quântica. Acabou de estar à frente de um evento chamado Vamos Falar Sobre Energia. E hoje vai nos dar umas dicas de como botar a física quântica na nossa rotina. Gisele, estou ligada, porque eu acredito profundamente nisso. E está aí o mote para a gente começar a semana muito bem. Aliás, falando em começar bem, em transformação, também temos convidado hoje o César Paz, que é o idealizador de um movimento chamado Pacto Alegre, que visa uma união de toda a sociedade, da sociedade gaúcha, porto-alegrense, enfim, em prol da transformação e da inovação na cidade. E tem como um dos seus ramos o Porto Alegre Pou Inquieta, que é uma ação muito bacana. Então, fiquem ligados para quem quer transformação, quer agitar e fazer as coisas diferentes. E também vamos ter algumas dicas de como botar batata doce na sua comida do dia a dia no quadro Vida Leve. Então, bora que tem muita coisa pela frente. Então, gente, muito obrigada pela presença. Estou feliz em já começar a semana com assuntos que são realmente encantadores. Acho que falar em energia e falar na possibilidade de transformação por meio de um grupo de pessoas engajadas, com uma cabeça que está para frente, nossa, já são duas frentes tão positivas para a gente iniciar mais uma semana. E, aliás, a última semana de março. É meio apavorante isso. Gisele, então rolou esse final de semana, na quinta, este evento que foi o Vamos Falar Sobre Energia. Eu gostei do título, primeiro, porque energia é uma coisa tão abstrata, né? As pessoas, muita gente ainda não sabe exatamente o que é, acredita, não acredita, acho uma coisa meio malucona isso. Então, vamos começar pelo começo. Por que fazer esse tipo de abordagem? Por que é importante falar sobre energia? Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, Ali. Adoro vir aqui, adoro teu programa. Ai, que bom, temos fãs no sofá. Temos fãs. Tudo começou, né? Eu me tornei a terapeuta quântica e começaram, então, as ideias de expandir isso e uma das formas seriam palestras, encontros, eventos. E por que trazer a física quântica para o nosso dia a dia? Ela já está comprovada há mais de 90 anos. É uma física, é uma ciência. Só que existe essa crença, né? Que tudo é muito difícil, de como chegar para a física quântica, como trazê-la para a nossa rotina de uma forma simples, né? E que nos traga, então, os benefícios dela, que seria o principal. Então, esse evento que vai ter, a princípio, mensalmente, é para trazer para as pessoas, de uma forma muito simples, a física quântica. Métodos, ferramentas, comandos, a explicação de como ela surgiu, de quem utiliza ela, de que forma se pode utilizar, né? E utilizar dessa riqueza, que é a física e a ciência, ao nosso favor. Então, essa foi a ideia, assim, disseminar essa ideia do bem, dessa benevolência, que é energia, que tudo é energia, mas trazer de uma forma, num vocabulário mais simples sobre isso. Sim, para quem realmente não é da área, ou o que eu sinto também, e acho que essa é a grande vantagem falada aí sobre o enfoque de física quântica, muita gente, a maior parte das pessoas que se entrega, digamos, a terapias holísticas e tal, já tem um lado de espiritualidade um pouquinho mais trabalhado. Muita gente tem dificuldade em assimilar isso, e daí, quando tu fala em física quântica, isso tem uma ciência por trás, então, epa, pode ser que funcione e tenha uma explicação. Acho que é uma barreira que vai sendo rompida também nos mais céticos, né? Sim, com certeza. Eu trago isso muito à tona, porque existem as terapias mais religiosas, vamos dizer assim, que são crenças, onde o homem coloca os seus dogmas em cima de uma religião, e a física quântica, ela trabalha a física como um todo, assim, são fórmulas, são métodos, são explicações cientificamente comprovadas, né? E aí nós trazemos, no meu trabalho, eu trago a espiritualidade, isso quer dizer, nós não ligamos a uma religião, a um dogma, nós trazemos a espiritualidade como um todo, entendendo que essa energia que se comprova que existe, existe uma fonte maior, e eu utilizo como o todo, o universo, e essa fonte é que traz a espiritualidade. Então, utilizá-la a nosso favor é sábio, né? E interessante trazer no dia a dia, porque existem tantos, como ele vai falar depois, né? Tantas frentes, assim, querendo melhorar, trazer harmonia, trazer paz, trazer qualidade de vida para as pessoas, e nossa, a física quântica, ela tem formas simples do dia a dia de tornar isso muito mais rápido, porque ela trabalha essa questão da rapidez. Porque se tu faz uma terapia quântica, em três sessões, você foi lá, né, Ali? Em uma sessão, tu já sente muita diferença no todo, a tua visão muda, assim, tu começa a enxergar as coisas de um outro modo. E quando a tua visão muda para o mundo, muda tudo, né? É uma coisa onde tu começa a enxergar novas possibilidades, começa a enxergar as coisas num ângulo mais positivo, eu diria. E isso parece uma bola de neve, né? Porque a pessoa vai realmente atotando uma postura diferente antes da vida, e as coisas vão realmente acontecendo na mesma vibração. Sim, e o grande foco também dessa palestra, né, Ali, que a gente conversou em terapia, é trazer autorresponsabilidade, eu acho que depois vai se encaixar muito com o segundo assunto. Então, sair daquele cenário de vítimas, de culpados, de como está, do conforto, da comodidade, ai, tá tudo muito ruim, mas o que estamos fazendo com isso, né? Então, assim, é trazer autorresponsabilidade. Quando nós pegamos as rédeas das nossas vidas, entendemos que tudo depende muito do que nós fizemos com as nossas vidas e com o todo, né? Tudo muda. Então, se torna mais simples das coisas acontecerem. Claro que existe um paradigma. Não, tudo depende de mim, então é uma... Tem que ter coragem, tem que ter muita força de vontade para fazer isso acontecer. Mas quando se entende que isso muda a nossa realidade, aos que têm interesse de melhorar suas vidas, é um grande passo e talvez a grande solução, eu diria. Sim, é a possibilidade de sair daquela letargia, né? Em que muitas vezes as pessoas se encontram, mas é como tu falaste, assustador. No entanto, eu acho que é muito positivo poder ver isso de, assim, não, assumir as rédeas da própria vida, né? O que muito a gente usava, usa essa expressão, e esse termo autorresponsabilidade virou moda. Sim. A gente tem falado mais sobre isso. E põe realmente na pessoa a possibilidade de fazer as suas escolhas e as suas mudanças. Agora, esse evento, ele vai ser... Eles são independentes, assim, eu posso ir em um e não ir em outro, e começar só daqui a três meses, ou ele segue toda uma programação que faça sentido? Não, o sentido do vamos falar sobre energia é trazer à tona, sim, a física quântica, de uma forma muito livre. Eu trabalho isso muito. A pessoa que faz a terapia comigo, ela nunca tem uma programação de retorno. Não, são sessões livres, que eu chamo, assim, porque a pessoa tem que sentir no coração que, olha, não, eu quero voltar de fato. Uma sessão eu já consigo trabalhar a ideia de, ó, você está aqui para o que você veio, qual o seu propósito, qual a sua missão, né? E começar, então, trazer isso uma realidade. Então, o evento, a pessoa indo em um evento já é o suficiente para ela ter esse contexto todo sobre o assunto e o que ela pode trazer de benefício à sua vida. Sim, no mínimo, abrir a mente para isso e começar a observar mais. Compreender, sim. Agora, tu falaste assim, tem algumas questões do dia a dia que podem modificar de forma rápida. Eu já comecei a me interessar e ver o que a gente pode fazer. O que tu tem de dicas práticas e também, assim, factíveis, né? Porque nem todo mundo está tão aberto para isso, para já sair mudando toda a sua rotina. De que forma a gente pode incorporar a física quântica na prática? O que eu gosto, assim, um dos assuntos que mais talvez eu traga, né, para a terapia e nessas palestras é observar. Então, quando a pessoa chega e fala, a ansiedade hoje é um grande mal aí da humanidade, né? Todo mundo chega muito que, ah, eu estou ansiosa, ou a depressão vem da ansiedade, a síndrome do pânico vem da ansiedade. E a ansiedade, na verdade, aos nossos olhos, né, na minha verdade, vamos dizer assim, é quando você mentalmente cria alguns cenários e o teu corpo não consegue acompanhar. Então, ele acaba, esse não acompanhamento, ele gera ansiedade. Então, uma das práticas da física quântica que eu, né, particularmente acho que é bom colocarmos aqui, é se observar. Então, por exemplo, assim, ah, eu fiquei criando três cenários sobre uma situação, né? Não vai adiantar, a gente não tem esse controle. Então, essa, a questão da meditação, a questão da respiração, de não, deixa eu viver o aqui e agora. Aqui e agora, eu estou aqui com a Ali, estou, né, conversando sobre o que vai acontecer depois daqui, depois eu vejo, né, depois eu resolvo. Então, viver o 100% no aqui e agora é uma grande dica, né, trabalhando essa questão da ansiedade. E uma segunda questão é observar o que o outro traz à tona em mim. Gente, isso é fato. Ninguém te deixa irritado. As pessoas trazem à tona uma irritação que já está dentro de você. Então, se observar e observar aquela pessoa como não uma personagem. A pessoa, ela está ali trazendo à tona algo que você tem que trabalhar em você. Então, a gente deixa de culpa o outro, o mundo, as situações, e começa a observar se isso tem que se curar dentro. Então, eu tenho que olhar para isso, aceitar isso, e depois, daí sim, colocar bastante luz. O que é luz? É a cura, é o perdão, né, é a misericórdia, é trazer, então, esse lado, luz para o lado da dor que estava dentro de ti. Eu estou só imaginando o dia em que eu vou dizer para o meu marido, não, eu não estou te irritando. Há algo dentro de você que te irrita. Não, eu vou, é verdade? Traz à tona, tu vai dizer. É que te traz à tona, tá? Então, tá, depois tu me passa as frases, certo? Porque aí, assim, ó, ilumina, né? Não, mas é verdade, na verdade, a pessoa já está com aquilo latente, aí o teu... Sim, o terceiro só vai fazer com que isso se torne mais evidente, mas aquilo já está em você, né? Tá, e Gisele, assim, tu acha interessante a pessoa anotar seus sentimentos, ou basta estar aberto e observar e conseguir fazer um, ter um juízo crítico, digamos assim, sobre esses acontecimentos? Eu acho que uma boa sugestão para essa tua pergunta, que é muito sábia, é assim, não adianta nós nos darmos conta e simplesmente ignorarmos, né? Porque daí a gente não soluciona. Então, a aceitação, ela é o primeiro passo para a cura. Então, eu primeiro aceito que eu fico irritada em algumas situações. Ok, 50% foi na aceitação. Eu estou sendo honesto comigo mesma. O segundo passo é, no momento, observar e sempre, em 24 horas de um dia, ter 5 minutos para meditar. A meditação, ela vem aí e vai ser muito habitual, né? As pessoas falarem meditação, vai se tornar um hábito. Por quê? A meditação, ela faz exatamente isso. Durante um dia, em 24 horas, eu paro 5 minutos, em qualquer lugar, fecho os olhos, respiro, não é muito, tem que usar a respiração, e observo, no dia, o que foi que aconteceu. E ressignifico, se caso, né, alguma coisa tenha me tirado do meu centro, eu ressignifico no dia. Então, não se torna aquela coisa, ah, eu vou tirar um mês, depois de um ano eu tiro um mês. Tem que ficar remoendo aquela coisa que não tem fim. Tem que ser, tem que, o ressignificar, que é o dar um novo sentido, ele tem que ser na hora, no momento, ou algumas horas, posterior ao que aconteceu. Bom, física quântica, vocês já viram, né? Desperta muita curiosidade, muito interesse. Então, se vocês têm alguma dúvida, já deixem aí nos comentários, aproveitem essa oportunidade, que a gente está ao vivo pra isso. Agora a gente vai pro intervalo, volta daqui a pouquinho, não sai daí. Eu voltei, gente. Agora, olha o risco de apresentar um programa ao vivo. Neste momento, eu estava explicando, pobre do Patrick, estava falando algumas coisas aqui sobre irritação, né? E aí me pegam ao vivo. Ai, não, isso acontece. Bom, então vamos fazer o seguinte. O Virei Mamãe fica pra daqui a pouquinho. E eu vou direto aqui com o César pra falar desse super projeto. que eu, quando eu tomei conhecimento da existência dele, eu fiquei logo muito empolgada, porque acredito na energia de pessoas, assim, que vêm com essa vibe de vamos tomar pra nós e fazer acontecer, né? Então, sair daquele troço de ah, porque nada acontece, porque não sei o que, a vida aos céus, e vamos botar a mão na massa e fazer a roda girar. Qual é o teu papel nisso, César? De onde é que surgiu essa ideia? Como é que começou? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar contigo, com vocês aqui. Nessa discussão quântica aí, né? Acontece exatamente isso ali. Existe um momento em que as pessoas se empoderam, né? Da necessidade de transformação, não mais dependendo, né? Do poder público, das grandes promessas ou que possam vir de todo o contexto econômico, político, social que a gente vive. E as pessoas entendem, né? Especialmente na transformação local, a capacidade que a gente tem, né? De uma forma organizada, de uma forma em cima de novos modelos de estruturas organizacionais, discutir e depois de discutir, fazer essas transformações, né? O Porto Alegre Inquieta, na verdade, é um coletivo de pessoas que acreditam na transformação local, no caso da transformação da cidade de Porto Alegre, a partir da visão de economia criativa, né? E quando a gente fala de economia criativa, a gente está falando basicamente de um conceito bastante amplo, bastante novo, mas é tudo aquilo que trabalha com o talento humano, com a criatividade, com a experiência, com o conhecimento. Então, a gente começou esse movimento do Porto Alegre Inquieta há mais ou menos um ano e esse movimento, ele tomou uma proporção bastante grande, né? Ele se organiza através de grupos de WhatsApp e encontros presenciais em cima de temas, né? Focados na visão da transformação local e da economia criativa. E aí a gente vai segmentando. Hoje são 35 grupos. Isso envolve turismo, moda sustentável, resíduos, sei lá, né? Inteligência artificial, né? Para a gente pegar um tema... Tem de tudo um pouco. Tem de tudo um pouco, mas são grupos que estão organizados de pessoas interessadas fundamentalmente nesses temas, mas olhando para a questão da transformação local, da transformação da cidade de Porto Alegre e da visão da economia criativa. E isso foi crescendo e hoje são mais de 2 mil pessoas conectadas, né? organizadas em 35 grupos e que fazem, né? Com uma rotina e sistematizando isso, as discussões, as reflexões e os encontros presenciais que a gente chama de rodas de conversa, né? E que vão aí tomando conta da cidade, da discussão sobre a transformação e sobre a transformação de uma cidade que a gente ama, escolheu para viver, né? E é esse o movimento. Ele se conecta, né? E aí talvez é a conexão que nós falávamos em off, mas é a conexão com o Pacto Alegre que esse sim é um grande acordo de toda a sociedade, né? O Porto Alegre inquieta é um dos atores pela inovação e pela transformação também da cidade. Então, são dois movimentos, né? O Porto Alegre inquieta na sua dinâmica e o Pacto Alegre que é um grande acordo e aí envolve o poder público, envolve as três universidades, né? Através Unicinos, URGS e PUC através da Aliança que já é um movimento de unificação das universidades dentro da cidade de Porto Alegre e também a sociedade geral organizada e também a iniciativa privada. É todo mundo... Eu fiquei pensando, eu fiquei te olhando e pensando, nossa, o tamanho que é realmente esse pacto ele excede só... Ele excede muito, na verdade, as nossas mãos ali da iniciativa privada porque está... No momento que tu envolve o poder público e universidades, nossa, que bacana. Tem realmente uma série de possibilidades também de discriminação da informação e de consolidação dos projetos, né? É. Hoje não tem como falar em qualquer projeto de desenvolvimento responsável, né? Sem falar em juntar toda a sociedade a favor desse projeto, né? E sem falar nessa visão de economia criativa, né? Então, todos os recursos da economia tradicional eles são esgotáveis, né? Eles terminam. Os recursos, né? Da economia criativa eles são recursos inesgotáveis. Inclusive, quanto mais tu utilizar esses recursos, conhecimento, experiência, criatividade, mais... Gera. Mais tu produz esses recursos. Sim, a economia criativa que, na verdade, vem crescendo muito fortemente. E o Brasil tem investido bastante até na disseminação dessa ideia de trabalhar a economia criativa, né? Muito menos do que a gente gostaria, né? Tá bom, sim, né? Assim, eu estou falando dentro dos parâmetros com os quais a gente está acostumado. Hoje existem exemplos de cidades completamente transformadas, né? Em pouco tempo pela economia criativa, fundamentalmente pela economia criativa ou pela visão de entendimento de um projeto de sociedade a partir da economia criativa. Como, por exemplo? Várias cidades, Barcelona, Montreal. Eu gosto mais do exemplo, pra mim, o exemplo mais impactante é o exemplo de Medellín, que é uma cidade que eu fui e visitei pra estudar esse fenômeno em duas oportunidades. E Medellín é uma cidade que saiu em menos de 20 anos da cidade mais perigosa do mundo, né? Quer dizer, local proibido pra qualquer turista que se aventurasse pela América Latina, né? Em muito pouco tempo. A condição de cidade mais criativa do mundo, né? Eleita pelo Wall Street Journal em 2016, né? Entre outros prêmios, óbvio, né? De cidade resiliente, cidade criativa, mas Medellín fez essa transformação de refém do narcotráfico e cidade mais perigosa do mundo em menos de 20 anos pra cidade, ou uma das cidades, né? Pra gente ser mais genérico, uma das cidades mais criativas e mais inovadoras do mundo. Então, em cima dessa visão de transformação da cena local, né? E quem foram, no caso de Medellín, os agentes mais importantes nessa mudança pra que ela acontecesse? É, Medellín tem um compromisso a partir, né? Tem um grande gatilho que é a violência. Medellín chegou a 8 mil assassinatos por ano, né? Pra gente ter uma ideia, o Brasil todo tem 62 mil assassinatos por ano só na cidade de Medellín, que é uma cidade de 2 milhões de habitantes. Medellín chegou a ter, né? Há 15 anos, 18 anos atrás, 8 mil assassinatos por ano. Esse foi o grande gatilho, né? De uma... De um compromisso da sociedade, da comunidade, das comunidades de Medellín em favor da transformação. E aí não acha, não se acha em Medellín um protagonismo de um político ou de uma... Se acha, se vê, né? Um projeto de construção de cidade feito pra 30, 40, até 50 anos e que os, né? Os governantes ou o poder público, ele executa esse programa, esse projeto, né? E, por exemplo, a Câmara de Vereadores, o Legislativo, ele legisla sobre este projeto. Mas não existe uma discussão, né? Ou uma expectativa de que um novo governo vai fazer uma grande transformação. A transformação, ela já está desenhada. Ela é aquela. E é um projeto da sociedade, né? E é um projeto que ele está pactuado com a sociedade. E por essa visão, né? Que o Poe Inquieta participa de uma forma ativa da construção desse grande pacto na cidade de Porto Alegre pela transformação. Agora, César, é interessante, após essa explosão, digamos, da globalização, como o senso de comunidade, a participação da comunidade acaba se tornando essencial pra que as coisas de fato aconteçam, né? Então, realmente, as pessoas se juntarem ali dentro dos seus pequenos núcleos e dizem, não, vamos fazer acontecer. É essa a ideia, no fim das contas, desses projetos. Sim. Quando me perguntam, e me perguntam muito seguidamente, né, se o Poe Inquieta, né, que hoje já movimenta milhares de pessoas e vários projetos e tal, se o Poe Inquieta é um movimento político, né? Eu digo, sim, obviamente, é um movimento político que trabalha com diálogo, com a negociação, com a construção, né, de projetos, mas ele não é um movimento partidário, né? Ele não é um movimento, ele resgata a forma talvez mais original e mais tradicional, mais antiga de se fazer a política, né? No bom sentido. No bom sentido, vamos deixar bem claro. Porque é a forma de tu conectar as pessoas sem um interesse específico de projeto de poder ou de projeto de continuidade, né, das mesmas pessoas, mas é um projeto que tu constrói a partir, né, dessa conexão, da utilização do diálogo como ferramenta, mas desse processo de negociação, né, que no fundo é a política, né? E de chegar em objetivos comuns, né, a favor desse bem comum. E é um projeto aberto pra quem quiser, qualquer pessoa que queira participar, como é que funciona pra se engajar nele? Qualquer pessoa, né? Quer dizer, o Põe Quieto é um modelo absolutamente sistêmico, né, orgânico de construção, de modelo de organização, né, uma organização social que qualquer um pode se conectar, não existe nenhuma restrição de nenhum tipo, né, isso é base, não existe hierarquia, se eu quiser, hoje, por exemplo, vamos dizer aqui, somos jornalistas, né, se eu quiser montar um grupo Põe Quieto a jornalistas e passar a discutir a transformação da cidade sob a ótica deste grupo, eu vou me apresentar ao Põe Quieto, eu vou dizer, olha, eu quero montar e quero articular um grupo de, né, jornalistas pra discutir a transformação da cidade. A única exigência vai ser que tenha e defina-se quais são os articuladores, né, um ou mais, e que estes articuladores, eles respondam por uma coisa, que é a capacidade de organizar os encontros presenciais, que é no encontro presencial que tu exercita, né, o campo do afeto, o olho no olho, né, a discussão, mas... Então, não são grupos de WhatsApp. Sim, sim. Grupo de WhatsApp, ele serve pra informação circular de uma forma muito rápida, muito objetiva, muito prática, né, e... mas é nos encontros presenciais que tu constrói os projetos. Olha aí, nós vamos continuar falando sobre isso, ficaram muitas questões ainda, mas agora vamos assistir, então, eu virei mamãe. Bom, gente, eu como mãe de segundo filho, se tem uma coisa que eu recomendo muito é o seguinte, é... cuidado na hora de fazer aquela lista de enxoval muito cheia de coisas, porque a gente não usa nem a metade, acaba sendo quase que um desperdício, assim, dá muita vontade de comprar muita coisa fofinha, mas pensem nisso com parcimônia, até porque, e eu acho isso de uma inteligência, uma consciência tão mais moderna e sustentável, hoje em dia, a gente tem que valorizar as trocas, então, olha aqui, eu ganhei duas sacolas de roupa de uma amigona minha, tá, que já tem dois meninos, então, eu acho que ela não vai pro terceiro, e passou umas peças que eu nem vi ainda, tá, mas... só pra vocês terem uma ideia, coisa bonitinha, porque os bebês, eles usam tudo tão pouco e crescem tão rápido, que não dá nem tempo de estragar, então, olha o chapeuzinho, que coisa mais fofa, tem muita coisa amada aqui, gente, olha aqui, olha aqui, esse aqui, eu vou dizer que fui eu que trouxe pra ela, olha só que legal, que amor, e tá voltando pra mim, né, por causa do Henry, então, cuidado na hora de fazer a lista, tá, e conversem com outras mães que tenham roupas também tão perfeitas, em ótimo estado, mal foram usadas, então, por que não trocar? Fica aí a nossa dica sustentável de mamãe. Esse vídeo, inclusive, do Verei Mamãe, que mostra ali uma troca, né, de roupas entre mães, eu recebi, então, de uma amiga que tem os bebês já maiores, e isso tem tudo a ver com moda sustentável, que é um dos subgrupos do Poe Inquieta, a gente vai falar sobre isso depois, agora a gente vai pro intervalo e já volta. E hoje, a gente vai aprender a fazer uso da batata doce na nossa culinária do dia a dia, eu garanto que fica muito bom, quer ver? A Geli nos ensina no quadro Vida Leve. Oi, gente! A batata doce é o vegetal mais versátil que eu conheço. Além de ser rica em vitaminas, minerais e ácidos graxos, é também o carboidrato queridinho e preferido dos atletas. Existem mais de 400 tipos de batata doce. Quantas a gente conhece? E quantas formas de fazer ela? Inúmeras! Mas hoje, eu vou te ensinar duas receitas pra tornar a tua dieta muito mais interessante e muito mais versátil. Vamos começar pelo petisco de casca de batata doce. Aqui a gente aproveita tudo. A dica é lavar muito bem a batata com uma escovinha, com água e sabão mesmo. lava, higieniza bem porque a gente vai utilizar isso aqui pra consumir. Então tem que estar limpinho. Muito importante utilizar os vegetais todos orgânicos, mas principalmente quando a gente consome a casca. Então vamos lá. Aqui já está limpinha a minha batata. Eu vou usar o descascador de legumes pra descascar a batata e já fazer essas camadinhas fininhas que logo depois vão ao forno. aqui a gente tira assim mesmo. Quanto mais compridinha melhor fica o nosso petisco, mas aqui a gente aproveita tudo. Aqui eu já descasquei toda a batata e essas casquinhas eu vou temperar com uma misturinha de azeite de oliva sal e especiarias. Usa o que tu tiver em casa. Eu vou usar aqui alecrim sequinho já desidratado que eu tenho e manjericão e vai pro forno. Prontinho. 15 minutinhos de forno e eu tenho um petisco super crocante pra poder curtir e oferecer pros amigos. gente isso aqui com uma maionese caseira é o ouro a crocância disso aqui é algo dá pra ouvir o barulhinho? gente sério tá uma delícia a segunda receita é um purê de batata doce gente olha essa batata não é linda? essa é a batata doce roxa riquíssima em betacaroteno aqui eu já tenho pronta ela já foi pro vapor por 20 minutinhos eu higienizei cortei e foi pro vapor por 20 minutos tá pronta pra ser utilizada pro nosso purê vou colocar ela aqui no triturador é só isso mesmo gente não vai nada não vai leite só a batata só a batata sal pra mim sempre é a última coisa eu vou triturar tá prontinho ela se juntou aqui essa batata doce roxa ela confere bem menos líquido do que a branca então ela fica bem mais consistente vocês podem ver se achar que ficou muito firmezinho pode ainda colocar um pouquinho de água ou um pouquinho de leite vegetal né eu gosto muito dela assim pra mim não precisa absolutamente nada então assim eu gosto que ela fique mais firmezinha até pra modelar pra compor um prato mais bonito consegue fazer formatos no prato e ela fica realmente linda aqui pra deixar esse purê um pouquinho mais cremosinho e um pouquinho mais pastoso a gente pode utilizar um pouquinho de manteiga ghee que eu já tenho aqui pronta uma colher mais ou menos e mistura nesse teu purêzinho pode misturar lá no triturador ou assim a mão mesmo tá gente tá aqui o resultado do nosso purê de batata doce roxa que ficou lindo e super nutritivo e conta pra mim tem mais fácil do que isso? é muito simples se alimentar bem basta um pouquinho de criatividade um beijo olha aí então viram como dá pra botar batata doce batata doce é uma coisa que eu sempre tenho que ter mais lá em casa e no fim das contas vale muito a pena ficar muito bom mesmo bom voltando aqui pro sofá estávamos conversando e o César ele participa dos 35 grupos de WhatsApp só relacionados ao Porto Alegre inquieta isso sem falar em todas as outras coisas que tu deve ter particulares e profissionais e de vários projetos e se por um lado é incrível assim essa coisa borbulhante cheia de acontecimentos e energia por outro também é uma sobrecarga e a gente sabe que hoje em dia muitas das pessoas estão vivendo isso o WhatsApp tem um lado maravilhoso mas ele tem um lado que muita gente tem dificuldade em lidar com isso e é só uma das ferramentas então Gisele nessa realidade assim tu falaste já em ansiedade o que a gente pode usar de ensinamento da física quântica para conseguir equilibrar essas duas pontas que são totalmente diferentes distantes uma da outra no dia a dia uma é a nossa harmonia e a outra é esse excesso essa coisa de vitalidade enfim tudo ao mesmo tempo agora sim está se tornando um hábito da meditação e acredito que veio até uma das perguntas foi né as pessoas perguntando sobre a meditação e como meditar a Katia Hoffman que nos assiste sempre nossa fiel espectadora diz que gostaria acha muito boa a reflexão mas que tem dificuldade exatamente então assim para responder a dificuldade dela e responder a tua pergunta se sabe então que a nossa mente falando né linkando a ansiedade ela acaba se tornando muito ágil nós temos aqui um grande uma grande máquina né de criar cenários e situações então quando se fala em meditação ele vem exatamente como um hábito sadio de se trabalhar isso né todo mundo toma seu banho escova seu dente toma seu café é só nós temos essa convicção de tornar isso um hábito como então existem vários ensinamentos sobre horários formas de meditar eu gosto muito de desmistificar é uma palavra que eu uso muito então assim acordou de manhã sentou na cama quer colocar um mantra hoje o youtube tem diversos né mantras meditações conduzidas mas você quer simplesmente né fazer essa prática sem nada senta na cama fica escorado enfim na posição que for confortável fecha os olhos e faça uma respiração de três a dez vezes né esperando pelo nariz segurando um pouco o ar soltando pela boca o que faz isso? faz com que oxigene o cérebro e faça com que os teus pensamentos eles se organizem e aí você vai ter um dia mais produtivo ai parece que o meu dia corre né parece que o dia voa é uma sensação muito de quem está pensando sobre vários assuntos e acaba não tendo como resolvê-los ou não tem mais não tem tanta atitude porque está muito envolvido nos cenários que a sua mente está criando quando você medita de manhã e organiza o seu dia faz um checklist enfim e vai fazendo tomando atitude no aqui e agora isso se torna mais leve é mais suave a vida se torna mais harmoniosa e aí abre um grande link que é assim as grandes ideias as grandes intuições elas vêm quando você silencia a sua mente porque o que vocês estão fazendo eu acho bárbaro essas iniciativas de um mundo inquieto para uma vida melhor se já existiam estariam sendo feitas então como elas são novas elas vêm de alguém que silenciou que se inspirou em algo novo e colocou em prática então essa meditação que a gente fala ela é também sim para silenciar a mente dessas preocupações dessa agitação do dia a dia e trazer algo novo benéfico para todos eu recebo muitos whats também eu imagino você com 35 grupos mas eu recebo muito whats de clientes e tal pacientes e sempre antes de respondê-los eu faço essa meditação eu faço essa respiração tiro alguns minutos e paro para sentir a resposta não é algo automático se você faz algo automático você vai gerar em você uma sensação de que você não respondeu o suficiente então às vezes uma resposta mais breve mas mais sólida mais assim convicta de que aquilo ali é para isso de que aquela respiração te fez entender que a pessoa ela pode ter escrito um texto todo mas ela queria saber algo mais específico te dar essa certeza de que ok início, meio e fim respondi está ok posso fechar esse grupo então são vários benefícios que a meditação traz que a respiração traz e nós estamos em um mundo hoje que as pessoas correm muito atrás de várias situações e às vezes não sentem eu trabalho muito sentir a gente tem que sentir mais entender menos é o sentir que estamos no caminho certo e parar de tentar entender tudo porque daí vem agitação mental agora é interessante que isso tudo que você está falando para mim tem muito a ver com o aqui e agora com consciência e os dois assuntos na verdade eles acabam tendo essa ideia de tomada de consciência do seu aqui e agora a gente fala sobre isso daqui a pouquinho porque agora é hora do intervalo já de volta e hoje o nosso Drops de Moda é sobre o baile da Vogue que rolou esse final de semana após ter sido postergado por algumas questões polêmicas e a inspiração eram as grandes óperas vamos dar uma conferida nos looks que rolaram por lá e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sensacional. Ano que vem estaremos lá. Tenho certeza. Vou mentalizar, hein? Vou mentalizar. Aliás, falando em mentalização, isso aí tem muito a ver com essa coisa de pensamento positivo, né, Gisele? Cada um fala em um termo diferente, mas em focar realmente no que se quer e conseguir. Isso também tem muito a ver com todos esses projetos de vocês, porque no fim das contas acaba sendo isso de focar em alguns objetivos positivos e fazer a coisa realmente acontecer, inclusive de forma a se encontrar, de forma presencial, fazer uma programação. O que a gente pode, de que forma a gente pode botar esse pensamento positivo na prática? Vamos botar esse pão inquieta agora a concretizar os seus projetos. Eu gosto de enfatizar sempre para as pessoas que quando você acredita em algo, aquilo já se torna realidade. Claro, existe o tempo, existe o preço do trabalho que se faz para isso acontecer, mas assim, o acreditar, ele é o primeiro ponto e a palavra-chave, tá? E existe, claro, também o que nós estávamos aqui conversando, né, no intervalo, que é assim, ah, eu quero começar então a ter uma mente mais positiva. Como? Acorda amanhã e olha para o espelho e diz para você que o seu dia vai ser ótimo. Pronto, você já começou. É assim. Agora, se tornar isso um hábito, tem que ser muito convicto. Eu quero mesmo que o meu dia seja melhor, porque ele depende de mim. Não existe alguém que vá me fazer alguma coisa para que isso aconteça. Se eu não estou tendo essa convicção, o mundo também não vai me trazer ela. Se não, tu entra naquela condição de vítima, de se vitimizar e a coisa não sai, não sai. E aí eu acho também, César, que tem isso de muito tempo a gente ter se acostumado ou se conformado em dizer, ah, mas a gente mora num país de terceiro mundo, porque as nossas cidades não têm estrutura, papapã. E se deixar naquela condição medíocre, sem ter a coragem de, de repente, fazer isso. No fundo, a gente vive num mundo, num processo de transformação absolutamente acelerado. Talvez muito maior do que as pessoas sejam capazes de perceber. E esse processo de transformação, e esse processo de transformação é cada vez mais exponencial, ele nos coloca numa condição onde tu só tem duas opções. Ou tu é agente de transformação ou é vítima de transformação. Então, nesse momento, trazendo isso para a realidade, até para uma realidade local, ou a gente faz uma transformação a partir de crenças, de valores, que realmente construam uma visão otimista e transformadora, ou a gente vai ficar refém daquilo que essa transformação necessariamente vai nos imputar. Então, a visão da construção em cima de um pensamento positivo, de uma visão otimista dessa construção, ela está relativamente dependente do engajamento das pessoas a favor disso. Se as pessoas ficarem inertes, paradas, olhando e dizendo olha, alguém vai resolver para mim, ou alguém vai transformar, provavelmente vão ser surpreendidas com uma transformação que não foi aquela, pelo menos aquela desejada. Então, eu acho que é um processo também de construção de realmente, de uma visão otimista, positiva, de transformação. É a inquietude que nos projeta para as plataformas de transformação, para os ambientes de transformação. e o pensamento positivo, ele foi a base de toda a construção da humanidade, né? Porque os sapiens, né, que somos nós, nos diferenciamos, inclusive das outras espécies humanas, né, que não sobreviveram, por essa capacidade de construir crenças, sonhos, mitos, né? Quem fala muito disso é o Harari, né, que é um autor aí super vendido agora, com três publicações geniais. Eu estou ainda remando naquele livro, porque ele é um livro sensacional, o sapiens, sensacional, mas ele é... Depois do sapiens tem o homo deus, né? É calma, é uma coisa de cada vez. Mas ele explica isso, né? Ele explica de uma forma muito didática. Antes a gente vivia em bandos de 30, 40 no máximo, né? Que é o campo do afeto que a gente falou, onde tu consegue trocar, né? Mas como é que tu sai dessa visão de viver em 30, 40, para viver em multidões, né? Em cidades, em milhões? Só na construção de mitos. E esse foi o grande diferencial do sapiens, né? Ele consegue fazer isso, e a partir do momento que ele faz isso, ele começa a juntar não mais 30, 40, 50, mas milhares, né? Dezenas de milhares. Que é o caminho do projeto que vocês estão tocando. Quais são os objetivos, assim, mais imediatos, digamos, além dos que já estão em andamento e que tu possa abrir aqui para nós, para serem concretizados? Para a gente olhar, assim, de uma forma bem objetiva, né? O Porto Alegre Inquieta, ele trabalha com vários grupos, esses grupos, eles têm a sua identidade, cada um deles todos trabalhando pela transformação local, pela transformação da cidade, baseado em economia criativa. Bom, beleza. Enquanto tu tem esses vários grupos, como é que tu faz isso? Como é que tu transforma? Tu constrói projetos. Cada grupo tem os seus projetos. Os projetos, eles sempre vão ter uma visão de senso crítico, criatividade e senso prático. Como é que tu entrega isso? Então, vários projetos estão nascendo e vários já estão sendo entregues. Então, por exemplo, tem o mapeamento de toda a economia criativa, que é um trabalho de pesquisa, que envolveu mais de mil questionários, ele está pronto. Isso foi um projeto feito dentro de um dos grupos. Existe um projeto que era visitar e conhecer a transformação de Medellín. Nós levamos 12 inquietos para Medellín para conhecer e para ver a transformação daquele local, daquela cidade. Então, existem hoje mais de 30 projetos que estão acontecendo e estão sendo feitos na cidade. Inclusive, projetos que nos conectam com comunidades em situação de risco. Enfim, existe uma diversidade muito grande de projetos. Nossa, é um leque realmente de opções aí. E que eu tenho certeza que vai dar muito certo. Se Deus quiser, estamos trabalhando de um jeito ou outro para isso. Quem estiver nos assistindo, tiver interesse em se engajar nos contatos que a gente põe, todo mundo... Deixa eu só dar um endereço, que é poainquieta.com.br. É a plataforma do Poainquieta. Lá vai ter um campo, dizer, ó, eu quero fazer parte desse projeto e é só preencher ali três ou quatro campinhos e aí a gente já vai facilitar esse processo. E aí sim, inquietar e fazer a coisa acontecer. Bom, já viram que a gente começou a semana aqui querendo elevar a sua energia, a sua inquietude para que todos os nossos planos se concretizem. Muito obrigada pelos ensinamentos de vocês, pelas informações. Obrigada a vocês por estarem nos assistindo. E agora vocês ficam com a Elione Prestes em Arquitetura e Design. Beijo e até amanhã. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti